Centros de Investigação do Instituto Etnomusicologia desde 1997 e do Instituto de História Contemporânea desde 2014, ambos da Universidade Nova de Lisboa. Colaborou com o Museu do Fado desde 2005, integrou a equipa responsável pela elaboração da candidatura do Fado a Património Cultural e Imaterial da Unesco, coordenou e desenvolveu o programa de digitalização do espólio fonográfico do Museu do Fado, tem participado na organização de vários arquivos do som privados e colaborado com instituições públicas e privadas no tratamento do espólio fonográfico, tem realizado trabalhos de gravação, digitalização, restauro e masterização de áudio. Concebeu e coordenou o projeto europeu Eritamush, tem desenvolvido o trabalho sobre grupos musicais em Portugal, tecnologia do som, indústria da música e do património sonoro, mas também sobre a metodologia e técnicas nas ciências humanas e no campo dos serviços Science and Technology Studies. Todas as suas investigações servi de base para publicações em livros, capítulos, artigos de revistas científicas sobre contexto de produção musical, tendo por base fonogramas históricos sobre processos de patrimonização e tratamento de documentos sonoros em suporte histórico para a sua tese de doutoramento sobre prática musical e em contexto de produção industrial. Integrou a equipa da coordenação da Enciclopédia da Música para o século XX. As suas digitalizações e restauções de documentos sonoros têm sido publicadas em diversas reedições críticas de gravações históricas. Já o nosso segundo convidado, o doutor Laureano Macedo, é doutorado em Ciências da Informação pela Universidade de Coimbra, detentor do Diploma de Estudos Avançados em Ciências da Informação pela mesma Universidade. Desde 2015 é mestre em Ciências da Documentação e da Informação pela Universidade de Lisboa, com diversas pós-graduações no âmbito da Informação e Documentação de Ensino de Gestão Pública, é investigador do Grupo de Ciência da Informação do Centro de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e do Grupo de Humanidades Digestais do Centro de Estudos Internacionais do Século XX da Universidade de Coimbra. Exerce-se como técnico superior do Orçamento e Finanças da Secretaria Regional, das Finanças do Governo Regional da Madeira, possui diversas participações científicas, tanto ao nível nacional como internacional, presença em atas de conferência e revistas científicas, entradas em enciclopédias e livros. É membro do Grupo de Peritos para o Património Arquivístico Partilhado do Conselho Internacional dos Arquivos, do Grupo de Peritos da Rede Ibero-Americana de Ensino de Universitário em Arquivos e membro associado do capítulo Ibero da International Society Knowledge Organization. É co-editor, com o professor doutor Carlos Guardado da Silva, da edição especial do boletim do arquivo da Universidade de Coimbra. As suas investigações, a sua investigação mais recente, incide na representação da informação sobre os bens culturais contestados. A todos, aos dois, agradeço em nome da Delegação da Madeira, agradeço a vossa disponibilidade para estar cá hoje e dou-vos as boas-vindas. Permitam-me, antes de vos dar a palavra, uma brevíssima reflexão. Quando este tema foi proposto para ser abordado neste espaço, fiquei a pensar em quão importante é o sou como património e que sons devem ser integrados, conservados nestes arquivos. Estamos sempre rodeados de sons, uns mais audíveis e ruidosos do que outros, havendo mesmo sons que estamos tão habituados que já não os ouvimos. Mas o som não é estudado, pelo aquilo que eu consegui perceber, não é estudado da mesma forma por todas as áreas do conhecimento. Por exemplo, o que interessa à etnografia poderá não interessar à história e, se nós pensarmos na história, a própria história tradicionalmente baseia as suas fontes, baseia-se em fontes escritas, já sendo, nos dias 2 a 7, o uso da imagem como fonte. Mas que sons, a pergunta que volto sempre a fazer é que sons é que interessam conservar em ativos? Músicas tradicionais, música ligeira, portuguesa, lenga-lengas, moldias, falares e fonéticas regionais, sons de animais, os pregões, o som de ardinas a vender os seus jornais, emissões de rádio, emissões administrativas, tenho sempre consciência que o impacto da invenção do fonógrafo é ainda hoje considerado, isto em 1877, um dos efeitos mais notáveis do século 19 e veio alterar, permitir que nós pudéssemos gravar, gravar sons e, mas o facto de podermos gravar faz, gera outro problema, é onde guardar estes sons? A ideia para a criação de um arquivo do som em Portugal não é nova data da década de 60, do final da década de 70, estendendo-se até à década seguinte do século XX, mas só se torna realidade agora no século XXI. Muito embora, com a fundação da Emissora Nacional, em 1935, existam as primeiras referências à necessidade de criação de um arquivo do som. Para não terminar, não me vou alongar a mão, gostava de saber qual é a vossa opinião, até que é o tema deste encontro, qual a relevância do arquivo sonoro ou do som para o que é que deve-te conservar para a memória futura? Passo a palavra aqui ao doutor Pedro Félix. Olá, muito obrigado pelo convite e, bom, depois desta introdução, pouco nos resta a acrescentar, é exatamente essas questões que têm sido o motivo de discussão e de preocupação e de consideração globalmente, não só cá em Portugal, mas globalmente em todo o mundo, precisamente no que diz respeito aos documentos sonoros. Antes de ir a esta pergunta, que é fundamental e que se prende com precisamente a relevância do património documental sonoro, e também para fazer um bocado este enquadramento e pegando um pouco naquilo que a Sofia também sintetizou de como é que o som serve como documento, eu proponho-vos aqui fazer uma rápida apresentação e peço-vos que sejam draconianos na maneira de gerir o meu tempo, porque como já viram, eu gosto muito de falar e fico muito excitado com estes assuntos, portanto não hesitem em me mandar calar quando isso for necessário. Eu, portanto, quero-vos propor dividir a minha apresentação em três partes, uma na articulação entre os documentos sonoros, a criação dos documentos sonoros e as ferramentas técnicas para o fazer, numa segunda fase o próprio processo, fazer uma história do processo que está à montante da Constituição do Arquivo Nacional do Som e depois uma breve síntese daquilo que já foi feito e daquilo que vai ser feito de agora em diante e depois, obviamente, calmo-me e disponibilizo-me para as vossas perguntas, que isso é o mais importante. Se não se importarem, eu partilhava agora aqui o ecrã, não sei se isto está aqui, peço desculpa, tenho isto aqui num sistema de só diapositivo, assim eu perco-vos, peço imensa desculpa, estamos aqui com um problema, porque eu depois deixo de vos ver, mas não me levem a mal se eu ficar a olhar para o ecrã, está bem? Pronto, eu vou compartilhar a tela, vamos ver se eu consigo fazer aqui isto, estão a ver a minha tela? Sim, sim, sim. Pronto, muito bem, então vamos lá aqui fazer esta pequena introdução. Por que é que eu não consigo avançar? Agora até perdi de vista o meu ecrã, deixa-me baixar aqui. Ok, estou-vos a ver e vocês estão-me a ver a mim. Pronto, presumo eu. Estão a ver? Ok, pronto. Como a Sofia disse, e muito bem, a capacidade de gravação de som data de 1877, portanto ao longo de 1877, com a patente atribuída em 1878 ao Edison, com todas as atribulações, o que é que se fazia com o som? E aqui eu eventualmente vou-me focar até numa tradição do século XIX, em que o som que importava registar era o som musical. Portanto, ainda não havia a perspectiva, ainda que o Edison, na patente, declare que o som musical aparece como a oitava objeto passível de ser gravado, sobretudo a importância era registar para os investigadores a obra musical. Até aí só havia uma possibilidade, era a anotação musical. Daqui tenho um bom exemplo daquilo que foi talvez um best-seller do fim do século XIX, que é o cancioneiro das músicas populares, do César das Neves e do Waldir Campos, que era a forma, e lá tem uma cantiga das ruas, como está descrito, da Luizinha agora, onde de facto se tentava transcrever, para uma anotação própria da música erudita ocidental, uma prática musical. Obviamente que neste processo de transcrição muito se perdia. Ou seja, a maior parte da informação perdia-se. A partitura não é descritiva, é prescritiva. Ou seja, é um documento, outro, que diz à pessoa que o lê como executar uma música. Não descreve a música. Ok? Nem a prática musical. Ora, com o fonógrafo e a possibilidade da gravação em cilindro de cera, passamos a uma outra realidade. A comunidade deixa de ser a noção de música para passar a ser a própria música, ou o próprio som. E aí os antropólogos são a primeira comunidade que adere imediatamente a esta prática. E então, logo, a partir de 1900, e vamos deixar de lado o processo de produção industrial do som, a gravação do som passa a ser adotada pelas pessoas que estavam no terreno, para gravar língua, histórias, narrativas, canto, teatro, popular, e portanto todos estes materiais começam a ser gravados num suporte que é muito parecível, que é o cilindro de cera. Aqui vemos o Robert Vincent com alguns deles na mão, e eu gosto sempre desta imagem, porque a fotografia tem mesmo ela própria escrita, ela é o posterity. Ou seja, a preocupação de que agora, com este dispositivo, eu tenho para a posteridade o meu som, ou o som dos outros, para eu estudar. Do outro lado temos uma fotografia da Frances Densmore, que representa, de certa forma, a pioneira nestes processos. A Frances Densmore e o Franz Boas terão sido as grandes figuras das ciências e da antropologia que marcam o início da gravação, ou da prática, da gravação sistemática do som. Em Portugal, este movimento acontece, se quiserem, de uma forma tardia, e vem na sequência da política do espírito, em que, a propósito desta estratégia nacional de construção de uma estética portuguesa, entidades como a OSPN tentam constituir e equipam técnicos, musicólogos e compositores, para fazer estas recolhas com o intuito de, e um pouco na esteira, daquilo que pessoas como o António Arroio haviam declarado como fundamental, recolher estas vozes do povo e harmonizá-las, organizá-las, embelezá-las, normalizá-las. Exemplo disso é o trabalho do Armando Lessa, da equipa do Jorge Dias ou do Benjamin Pereira. Esta é uma tradição que começa de uma forma muito pioneira em 1938, nós somos eventualmente a seguir a Alemanha, o primeiro país a adotar um sistema de gravação em fita magnética, a título de vossa, para a vossa curiosidade, temos o gravador com o número de série mais antigo no mundo, que é este que está aqui na imagem, este AEG K4, e porque não fomos bombardeados durante a Segunda Guerra, temos uma das maiores coleções de gravações em fita magnética no primeiro tipo de suporte, em que a base é papel. É muito raro encontrar este tipo de materiais, porque o pouco que sobreviveu à Segunda Guerra foi levado para os Estados Unidos como espólio de guerra. Depois este material foi evoluindo, Margot já usou aqui um L2B, que já era mais portátil, mais resistente, funcionava a bateria, já só precisava de uma pessoa para o transportar, e já não falando do famoso Nagra, neste caso utilizado pelo Benjamin Pereira, que é absolutamente portátil e operado por uma só pessoa, o que permite depois as gravações, de que temos uma célebre, um conjunto célebre, e que todos nós temos como referência do Armando Lessa, peço desculpa, do Michel Giacometti. O Michel Giacometti, que por sua vez é herdeiro desta tradição que vem do Armando Lessa, assume-se como uma entidade de corte com esta tradição. E portanto, pela primeira vez, ele assume, nós não vamos fazer recolhas para harmonizar, nós vamos fazer recolhas para mostrar aquilo que é. É aquilo que eu chamo um anti-folclorismo. Ou seja, e se calhar lembrar-se-ão, o povo que canta, um programa transmitido na televisão, até mais do que os discos, teve mais impacto do programa televisivo, em que as pessoas apareciam a cantar na televisão sem harmonização, sem afinação, era da forma mais autêntica. E isto cria um padrão, um padrão de documentação sonora. Mais uma vez, no sentido musical. Aqui ainda estava de fora, por exemplo, as considerações sobre a gravação de canções de revista, os fagos, os 78 que eram publicados e que, de certa forma, não eram objeto ainda de consideração patrimonial. Há um grande momento de mudança, em 94, que começa ainda em meados dos anos 80, com a instituição da etnomusicologia, da moderna etnomusicologia. E, em 1994, o trabalho do Fado, sobretudo para a exposição da Lisboa 94, Fado de Vozes e Sombras, com a constituição de uma equipa de terreno, que faz gravações, é o primeiro sinal sistemático de que o património sonoro é um património, se quiserem, como aos outros, com a mesma dignidade. E, portanto, é o primeiro sinal de mudança relativamente a estes patrimónios. Só um segundo. Peço desculpa. Peço só um desculpa. Pronto, peço desculpa. Foi aqui um problema técnico doméstico que tive de resolver. A partir do fim do século, com a banalização da digitalização, o que acontece é que há uma profusão de pessoas a gravar e a disponibilizar essas gravações, às vezes com algumas questões técnicas que são possíveis de ser suscitadas. Eventualmente o projeto da música portuguesa à costa dela própria é eventualmente o mais conhecido e que representa bem uma maneira de fazer a documentação sonora. No caso do património, não há propriamente uma estrutura arquivística que trate dos documentos sonoros. Portugal ainda não dispõe de um arquivo nacional de som. No entanto, é uma situação provisória, visto que em 2019 foi criada a estrutura de missão que teve o objetivo de produzir um dossiê e acompanhar o processo de instalação desta estrutura. Mas isto não é, como disse a Sofia, não é uma história recente, não começou em 2018. Na realidade, a primeira referência à necessidade da constituição de um arquivo de som data de 1935 com a constituição da emissora nacional. Ora, na realidade, o que se concretizou, obviamente que a emissora tratou de constituir o seu arquivo, mas, sobretudo, a grande preocupação é que, como é natural, era um arquivo de rádio para a transmissão, não um arquivo com caráter documental ou patrimonial. E, portanto, sobretudo, o que importava era fixar, preservar os documentos com capacidade de serem reutilizados na transmissão. E, sobretudo, o que se desenvolveu muito foi um setor da emissora nacional que ficou designado por discoteca. Ao mesmo tempo, a produção legislativa, também como a Sofia chamou a atenção, refere os documentos sonoros, nomeadamente o próprio depósito legal, que fica regulado em 1982, que estabelece o património. As obras fonográficas estão sujeitas a depósito legal. Em 1994, surge a primeira, digamos, entidade que disponibiliza documentos sonoros, com a abertura, com a inauguração da Fonoteca Municipal de Lisboa. Este é um projeto muito específico e que, por vezes, surge confundido com um arquivo. Na realidade, não é um arquivo. A relação é semelhante entre a diferença entre um arquivo e uma biblioteca. A Fonoteca é uma entidade que disponibiliza fonogramas, para empréstimo ou para consulta local, sobretudo documentos múltiplos. Esta confusão é facilmente justificável, porque, por exemplo, no contexto italiano, o arquivo sonoro é chamado Fonoteca Nazionale. E, portanto, nesse sentido, compreende-se, de facto, esta confusão entre as definições. Uma fonoteca é uma entidade que disponibiliza, para consulta no local ou domiciliária, documentos múltiplos, publicados, portanto, mas que não trata arquivisticamente. Entretanto, a Lei de Bases do Património, em 2001, refere também, mais uma vez, a 107, que certamente conhecerão bem, refere claramente o património sonoro como passível de ser um bem classificado. Até a abertura do processo de classificação da obra fonográfica de José Afonso, não havia historial de processos neste sentido. Neste momento, já há instrumentos técnicos para instruir esses dossiers, sendo que a obra fonográfica de José Afonso será o projeto pioneiro. No entanto, ao longo, praticamente, desde 1975, que eu aqui também, se calhar, estou a ser um bocado injusto, saltando o esforço do Humberto da Ávila, nos anos 70, de constituição de um arquivo de som, no entanto, foram eventos que, de certa forma, ficaram esquecidos no tempo, injustamente, certamente, porque houve um grande esforço no espaço público de alertar para esta importância, mas que, obviamente, ficaram esquecidos até porque acontecem num período particular da história portuguesa, e, portanto, obviamente que a principal preocupação não seria o património sonoro entre 1968 e 1974, e, portanto, acabou por não se concretizar esse esforço do Humberto da Ávila. No entanto, a partir de 1975, vários programas de governo assumem a necessidade de constituição de um arquivo nacional do som, sem nenhum padrão específico. Umas vezes aparece, outras vezes não aparece, um ano aparece, quatro anos depois já não aparece, pronto, não há padrão nenhum que possa suscitar alguma interpretação, tem surgido. Entretanto, em 1997, houve um projeto de constituição de um arquivo de som numa unidade de investigação, o arquivo de som do Instituto de Etnomusicologia, que tem como principal função apoiar os investigadores da entidade a gerir o seu próprio espólio, o seu próprio acervo, os documentos que criam. Basicamente era essa a função. Em todo o caso, e podem ver aqui na imagem de um fonógrafo, depois foi desenvolvido também para ser uma estrutura para investigação sobre o som gravado. Aqui está uma captação que fizemos, não tanto para digitalizar o som, mas sobretudo para entender o som produzido por aquele leitor. Neste caso, um fonógrafo Edison e um cilindro AMBROLE. Em 2000, resultado da necessidade da percepção da quantidade de documentos sonores que existiam, o Inatel propõe a criação de um dossier, ou de um conjunto de dossiers dedicados à preservação do património. O primeiro volume é sobre tecidos, o segundo foi sobre registros de som, o terceiro seria sobre fotografia. Conseguimos publicar os registros de som, a coleção, entretanto, ficou por concluir. Isto foi uma edição relativamente... A ideia, até tenho para aqui ainda um exemplar que me sobrou, a ideia era, de uma forma muito simples, alertar as entidades e informar as pessoas como, com 100 contos, na altura ainda havia escudos, com 100 contos, como é que cada entidade poderia garantir a preservação da sua coleção. Depois, em 2006, foi criada uma primeira equipa para elaborar um projeto de instalação de um arquivo de som. esse documento da tal comissão para o estudo e instalação de um arquivo nacional do som define, basicamente, o objeto do arquivo, a missão, as responsabilidades e a constituição da coleção. Esse documento acabou por não se consolidar numa constituição de uma entidade. Entretanto, o laboratório, já em articulação com o Museu do Faro, aproveitou sempre a preservação dos materiais e aqui podemos ver um disco de sul-clargo, vulgarmente conhecido por 78 rotações, com muita lama, terra, fungos, furado, que foi tratado, reacondicionado, restaurado, quando é caso disso, e depois digitalizado. E o trabalho, depois, com a comunidade, mais uma vez, de captação, no sentido de densificar o conhecimento a partir do som. Este projeto decorreu entre 2008 e 2018. Um momento histórico importante foi também a aquisição da coleção Bruce Pastin, um processo também que se prolongou entre 2008 e 2018 e que se constituiu na aquisição por parte do Ministério da Cultura e da Câmara Municipal de Lisboa do acervo do Museu do Fado. Entretanto, em 2010 realizou-se um primeiro encontro sobre o património sonoro. Esse evento ocorreu no Museu da Música Portuguesa, em Cascais, e que, infelizmente, também não conseguiu gerar o consenso entre os participantes no sentido de produzir uma declaração conjunta da relevância deste património. na altura debatia-se entre a instalação em Mafra ou em São Bento de Castres, a articulação com o Museu da Música, com o Museu Nacional da Música, portanto, foram alguns dos debates, mas que foram inconclusivos. Outra peça fundamental neste processo foi o processo de candidatura do Fado a Património Imaterial da Unesco, um processo que se prolongou entre 2005 e 2011, mas que, sobretudo, se consolidou na elaboração de uma discografia dos acervos de som gravado, sobretudo, obviamente, descrito como Fado. Foi, eventualmente, até à altura, o primeiro grande levantamento sobre som gravado, que depois se materializou no primeiro arquivo digital do Fado, que está aqui ainda a imagem que têm é da versão anterior do site, onde era possível pesquisar, quer por repertório, quer por intérpretes, e a audição aleatória destes materiais. a título de parênteses, a título de parênteses e curiosidade, esta prática do Museu do Fado e da EGEAC foi também disruptiva, no sentido em que o próprio não é uma prática comum por questões de direitos de autor, os arquivos disponibilizarem online, gratuitamente, os conteúdos cenários. Há uma regra de ouro nos arquivos internacionais, por brincadeira, que nós dizemos o melhor é não disponibilizar, porque há de haver um argumento qualquer na lei que vai nos pôr em maus lençóis para a disponibilização. Nós podemos dizer ah, não, mas a lei garante que a partir dos 75 anos os bens caem no domínio público, mas há depois uma série de ressalvas e houve vários casos em todo o mundo de entidades, empresas que colocaram arquivos em em questões judiciais impedindo a sua disponibilização porque argumentam que, entretanto, aquele som foi reeditado e, portanto, não há garantias de que o que está a ser disponibilizado não é um som reeditado e, portanto, estão a constantemente revalidar os direitos de autor sobre aquele bem publicado. Isto é motivo de alguma controvérsia que tem estado a ser solucionado nos Estados Unidos muito recentemente, em 2020, em que, de facto, até as comunidades chamaram-lhe o Freedom Day, em que, de facto, se percebeu que não era legítimo continuar a aplicar as regras de direitos de autor a obras publicadas há mais de 75 anos. E, portanto, a partir de agora há um acordo para que, cada ano, há uma libertação destes materiais e que, portanto, podem ser disponibilizados online. Isto é um exemplo, não sei se vocês estão a conseguir ouvir um exemplo de uma das digitalizações que o museu disponibiliza. Pronto. Entretanto, em 2018 houve um período de debate interno de como é que este processo poderia ser feito, conduzido, e em 2019 é publicada a resolução do Conselho de Ministros que institui a equipa instaladora, que é uma estrutura de missão tutelada pelo Ministério da Cultura e pelo Ministério da Ciência e Tecnologia em Ensino Superior. Isto pode levantar algumas questões sobre... Então, porquê a tutela partilhada? Património documental será o Ministério da Cultura. Então, porque a ciência a lógica que foi apresentada, argumentada e defendida e imediatamente aceita pela tutela é que, de facto, estes documentos têm sim um caráter patrimonial, documental, no entanto, são também fontes de investigação e, como tal, são objeto de atenção por parte de entidades como o Ministério da Ciência e Tecnologia em Ensino Superior. Daí a tutela ser partilhada. A equipa instaladora estava ou propôs e ficou, portanto, obrigada a três grandes fases. Uma primeira fase de produção de um estado da arte, um enquadramento teórico, uma inventariação do património sonoro em Portugal e a elaboração de uma proposta final para a constituição do Arquivo Nacional do Som. obviamente que aqui interessa falar sobretudo do inquérito sobre património sonoro em Portugal e algumas conclusões das muitas que foram tiradas é que foram identificados cerca de 600 mil ítems que são passíveis de ser objeto de um ou serem inscritos enquanto património sonoro nacional sendo que o mais antigo será de cerca de 1895 obviamente que este valor inclui múltiplos porque as estruturas não têm instrumentos de controle intelectual das suas coleções que nos permitam com segurança dizer que estes documentos não são passíveis de serem incluídos e aqueles são. portanto a nossa estratégia foi considerar todos sabendo que muitos deles não serão objeto do Arquivo Nacional do Som ou de uma estrutura arquivística para o património sonoro mas essa margem de manobra permitia acolher aquelas coleções que sobretudo estão na mão de privados ou de entidades privadas e que não querem ou não têm vontade de as tornar públicas ou não o fizeram e portanto nesse sentido criámos uma espécie de espaço uma margem de manobra para sobretudo ajudar-nos a calcular a escala que iria ter o Arquivo Nacional do Som desse universo o que é que nós também concluímos que 41% são discos mecânicos estamos a falar de discos de sul largo microgravação discos instantâneos 33% são discos ópticos aquilo que nós normalmente chamamos CDs e 23% são suportes magnéticos este número é perturbante porque 23% de suportes magnéticos eu acho que há aqui efetivamente uma distorção nos materiais porque todos nós nos lembramos das cassetes ora as cassetes sempre foram um material sobretudo de utilização doméstica e que raramente entram nas entidades arquivísticas ou museológicas ou patrimoniais e portanto acreditamos que estes 23% de suportes magnéticos será um valor distorcido porque lá está corresponde aos materiais que são fora que estão fora das entidades que poderão ser inquiridas 3% são em suportes menos habituais menos convencionais sendo que de todo este universo 28% exigem tratamento urgente estamos a falar de cerca de 170 mil ítems sabida ou aferida à escala importava saber então onde instalar o arquivo nacional de som e então tentámos o objetivo foi instalar o arquivo onde estivessem mais documentos e chegámos à conclusão que 71% das entidades que detêm documentos sonoros enquanto a cenária metropolitana de Lisboa e essas entidades custodiam 93% dos ítems únicos identificados estamos a falar de um universo de 5500 entidades tendo sido contactadas 3600 e 102 foram visitadas estas coleções normalmente encontram-se em fonotecas arquivos museus e empresas é relativamente óbvio acho eu e previsível esta conclusão no entanto a que é menos previsível é que 41% destas entidades detêm menos de mil ítems ora isto é uma implicação faz com que as entidades sejam muito pequenas e o que lhes limita a capacidade de intervenção na gestão deste património outras conclusões que retirámos é que os processos de digitalização são residuais pontuais e pouco sistemáticos com uma baixíssima produtividade e com muito elevado risco a maior parte das digitalizações que às vezes encontramos são feitas com equipamentos domésticos não calibrados que põem em sério risco o suporte onde está esta informação risco de degradação ativa mecânica além da degradação física natural dos próprios materiais portanto e depois uma vez digitalizado não há qualquer plano de preservação digital muitas vezes nem backup quase doméstico como nós fazemos com os discos rígidos ou seja não há um plano de preservação digital o que é natural porque tudo isto implica tecnologia até recursos humanos e infraestruturas que são naturalmente caras e para entidades que têm se calhar 800 itens áudio se calhar preferem investir naturalmente nos 20 mil livros que têm no seu acervo do que investir naqueles 800 itens que são importantes até podem reconhecer importância mas que não são de facto o mais urgente há um enquadramento legal que regula o património sonoro desde o depósito legal aos documentos sonoros administrativos aos direitos de autor o Laureano já falou deste assunto os direitos de autor as questões do próprio património sonoro e a transmissão o registro da transmissão como uma obrigação legal ora o que é que conclusões é que nós chegamos que todos os documentos sonores estão basicamente sobre aproveitados em grande risco de perda as entidades portanto não têm estruturas depósitos laboratórios não têm técnicos não têm know-how e portanto todo o investimento é totalmente incompatível e incomportável para a grande totalidade das entidades o que cria um efeito de circo vicioso os documentos não há estrutura para os processar portanto não podem ir a consulta não ainda consulta e não estando descritos não são pesquisados e porque não são pesquisados não são processados e portanto é preciso romper com este circo vicioso se não se fizer isto estes documentos obviamente que cairão no risco do seu desaparecimento levanta-se a questão a Sofia a Ana já tivemos há pouco a falar sobre este assunto então mas afinal o que é que são os documentos sonoros bom os documentos sonoros são eventos acústicos registados num suporte independentemente do conteúdo nós somos levados a pensar que é o som musical mas não transcende obviamente o o o documento sonoro musical exemplos clássicos o primeiro comunicado do movimento das forças armadas todos nós ouvimos isto posto de comando do movimento das forças armadas as forças armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade e assim sucessivamente temos também a gravação comercial atual aqui tem um exemplo e até infelizmente pronto partimos do princípio que isto tem funções científicas e culturais portanto não estarei infringir apesar de estar a ser gravado a minha transmissão não é uma infração dos direitos de autor espero eu não me acusem disso mas chamava-vos a atenção até porque eu estou a controlar para não passar mais de 30 segundos do clipe para o que se ouve neste áudio deste exemplo que é muito interessante que é o Carlos Paredes a dizer uma coisa muito gira ou seja é o próprio Carlos Paredes a dizer numa entrevista à RDP e que o Sam da Kid utilizou para fazer um DJing e publicar um disco a dizer bom se calhar era importante voltarmos a ouvir os discos antigos para ver novos caminhos e aprender a fazer novas coisas portanto é muito interessante este clipe ou gravações obviamente históricas digamos apelam mais aos nossos sentidos como por exemplo este disco de 1915 as datações neste universo nem sempre são muito fáceis de fazer sabemos que isto terá sido gravado à volta de 1915 também vamos lá ver temos de ser realistas não interessa se foi em 15 16 ou 14 é naquele período que é um bom exemplo de uma gravação que foi publicada em Portugal certamente terá sido gravada por técnicos estrangeiros eventualmente alemães de uma lição de gramofone num escritório de comissões e que é também um exemplo de outro tipo de som gravado neste caso um quadro de revista ó patrão vamos dizer faz favor que me digire para ter que puxeste a raiva esta máquina falando com 20 minutos todas a sua escolha no contato da gulha curta só 10 mil reais e também aqui os exemplos que vos posso dar serão obviamente limitados pelas questões de privacidade e proteção de dados mas por exemplo as gravações etnográficas feitas pelos antropólogos de entrevistas ou gravações de terreno aqui foi cedido pelo antropólogo Felipe Reis uma gravação que ele fez da sua janela de casa que é o ambiente sonoro do seu bairro numa manhã para já não falar em podcasts transmissões de rádio e tudo mais pronto basicamente excedi o meu tempo em 3 minutos toda a informação esta e até os exemplos de áudio completos estão disponíveis não podem ser descarregados mas estão disponíveis no Arquivo Nacional do Som neste site e portanto olhem estou à vossa disposição para tudo que quiserem perguntar muito obrigada deixei-me aqui tentar porque o meu computador deixou de peço desculpa de o compartilhamento pronto já está muito obrigada por esta tão interessante exposição rica apetece ouvir mais o tempo daqui a pouco eu fiquei com uma eu tenho uma questão existem registros que são híbridos ou seja tanto podem fazer parte da Filmoteca Nacional como do Arquivo do Sol neste caso como é que se decide para onde é que vão e quem é que faz essa decisão aquilo que nós consideramos é que se há som com a imagem e se a imagem está ligada ao som é do domínio neste caso da entidade nacional que trata deste património neste caso a Cinemateca Museu do Cinema se é exclusivamente som ou seja se está autonomizado se o item está autonomizado de imagens em movimento mas pode ser por exemplo vamos supor não é um caso concreto e portanto é uma efabulação de cariz teórica abstrato se por exemplo encontrar a gravação a pista sonora de um filme sonoro mas que eu já não tenha película com a imagem e só tenho o som aí nós consideramos como um documento sonoro mas até agora nunca aconteceu nada disso há por exemplo gravações de som em película de cinema e é o chamado som óptico nós assim nesses casos também consideramos como documento sonoro ou seja não há uma imagem correspondente síncrona àquele som e portanto se isso não existe e se há só som é digamos a nossa área chamemos-lhe assim eu tenho temos aqui duas perguntas que tipo de objetos sonores fará parte do arquivo uma vez que o som começa essencialmente a ser gravado no século XX da Paula que volta a perguntar qual é o estado de conservação dos documentos fonográficos mas esta última pergunta a questão acho que já respondeu que tem não mas sobre a questão da conservação é muito variável ou seja temos recebemos às vezes recebemos ou contactamos com coleções num estado absolutamente pristino parece que aquilo nunca foi tocado é fácil estou a exagerar peço desculpa pelo abuso de linguagem eu digo fácil porque é relativamente comum encontrar discos até de 1910 1920 que terão sido ouvidos nem 10 vezes o disco está praticamente novo não é uma raridade não é um no milhão portanto é uma coisa relativamente que já não cria aquele assombro e depois também temos coisas como dates que foram gravados entre 1990 e 2010 num estado lastimável com fungos com bolor com parasitas lá dentro e portanto é muito não há propriamente um padrão não se pode dizer que estão todos mal ou estão todos bem neste caso e também convém acho que é importante referir isso o caso dos documentos sonores obviamente que a nossa intervenção é sobretudo para garantir a sua legibilidade sendo que nenhum do suporte de som deve ser usado para audição contínua ou seja não é suposto um arquivo dar acesso ao documento sonoro ao suporte de som original o documento sonoro é extraído é transferido para contexto digital e esse é que é consultado pelas pessoas só em situação muito excepcional e evidamente justificada é que deverá haver acesso ao suporte original porque a cada audição eu estou a degradar posso-vos dar uma escala de valores um cilíndro de cera ouvido 15 vezes um cilíndro de cera que foi produzido entre 1890 vá a 1940 ao fim de 15 audições já está degradado portanto é muito provável que em 80 anos eu tenha sido ouvido mais de 15 vezes e portanto convém não o fazer mais e o mesmo se aplica aos outros suportes ou seja abandonar completamente a sua utilização para utilização comum vocês podem dizer ah mas então o que é que eu faço com os meus CDs eu tenho aqui uma fonoteca na biblioteca ou uma área de multimédia não posso dar acesso bom com os cuidados mínimos de manipulação e sendo um suporte múltiplo não nos afigura especialmente preocupante dar por exemplo acesso numa fonoteca acesso a um disco óptico se ele for minimamente bem manipulado e se o fabricante for um fabricante reputado é fácil prever eu tenho comigo discos que já têm quase 40 anos e que estão a funcionarem cada momento portanto é um é um suporte resistente e sendo múltiplo não levanta estes problemas de conservação os que são únicos eles sim têm que ter especial cuidado portanto não podem ser dado acesso qual é o que é que eu presumo que a Paula fala sobretudo dos suportes quais são os suportes de som tudo começa no cilindro de cera que é eventualmente o suporte mais antigo depois temos os discos de sulco largo e eu estou a falar dos mais comuns não estou a falar depois das particularidades que são um certo festínio de alguns colecionadores mas que correspondem a menos de 1% às vezes até a menos de 10,1% do universo portanto são sei lá fio de arame foram identificados 40 fios de arame em Portugal dos quais 30 não têm nada a ver com Portugal vieram cá para a primeira caso portanto é um assunto relativamente limitado portanto temos como eu disse cilindros de cera temos sulco largo temos depois a microgravação temos a fita magnética a cassete o CD eu estou a fazer cronologicamente o CD o DAT e depois o fecheiro digital depois no meio disto houve os matix os DTRS mas pronto e isso aí é e normalmente surgem associados a contextos profissionais ou seja não encontro com facilidade fora das editoras por exemplo ninguém tinha em casa um matique para gravar algo até porque o matique custava inicialmente quase o preço de um carro em segunda mão portanto não 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 é não é depois também houve os minidiscos mas por exemplo se calhar a maior parte de vocês nem se lembra já dos minidiscos teve uma curta vida comercial mas também pronto existiu há uns quantos mas pronto são estes sobretudo os principais objetos que nós chamamos para facilidade de linguagem suportes de som os suportes onde o som está registado está bem muito obrigada pela sua resposta vou passar a palavra obrigado eu Paula eu vou passar a palavra ao Laureano e peço que sejas um pouco concíso que sei que isto teima a culpa foi minha Laureano peço desculpa não há problema eu quero agradecer portanto a doutora Sofia Silva por me ter convidado para fazer parte deste painel e partilhar este painel com o doutor Pedro Félix que para mim é portanto um dos maiores referentes do estudo sobre arquivos sonores e para nós é uma grande inspiração a apresentação é uma grande inspiração para todos nós que não estamos na área e claramente nos concita o interesse em aprofundar muitos aspectos que até o momento não tínhamos percepção nem sensibilidade para essa questão a minha apresentação portanto foi incumbido falar da região autónoma da Madeira eu claramente não sou especialista na área dos arquivos dos arquivos sonoros apenas foi chamada a faca como se costuma dizer porque sugeria o tema dos arquivos sonoros mas não tinha percepção que eu teria que falar sobre alguma coisa e isso obrigou-me portanto a tratar desta questão de outro molde com a minha perspectiva digamos assim autoetnográfica uma perspectiva mais autoetnográfica não especialista embora sendo arquivista não significa que sejamos dominemos todas as áreas que estão afetas aos arquivos e por esse motivo eu preparei uma apresentação gostaria de partilhar não sei se se estarão a visualizar eu deixei de ver-me portanto a temática eu vou minimizar aqui uma visualização portanto a temática que me propus deixe-me somente não sei se estão a visualizar alguém pode dizer sim, sim estamos perfeito, muito bem portanto a minha apresentação vai ser relativamente breve são mais um conjunto de reflexões é mais conceptual não tem muito conhecimento é mais um conhecimento por círculos que eu tenho de pessoas que lidam com este domínio não vou falar de questões técnicas porque não quero passar vergonha online mas de qualquer modo eu queria fazer um enfoque sobre o que fazer com este legado e o que se pode fazer neste domínio portanto eu organizei esta apresentação com fazer uma identificação do problema depois tentar perceber como fazer um mapeamento não muito exaustivo mas pelo menos alguém que está por fora tentar perceber o que é que se pode encontrar sobre de arquivos sonoros ou patrimónios sonoros que se encontram na região autónoma da Madeira sem ser exaustivo e por último aqui fazer uma chamada a ação uma especificidade de advocacy para uma abordagem glam na região autónoma da Madeira para esta ação eu portanto organizei esta questão da identificação do problema em várias dimensões e é preciso de ver para analisar o porquê dos arquivos sonoros ou patrimónios sonoros da região autónoma da Madeira é ou não assunto por enquanto eu penso que podemos analisar isto em várias dimensões numa dimensão legal numa dimensão institucional e numa dimensão societal ou social na dimensão legal eu vejo que desde 1976 a região autónoma da Madeira que possui autonomia legislativa não possui por si só uma lei de base do património cultural madeirense claramente podemos falar que temos legislação nacional mas muitas vezes a legislação nacional é apenas utilizada como mera sugestão para nada se fazer e é importante conceptualizar o que é património cultural madeirense no sentido de perceber que o património cultural da Madeira não está limitada ao arquipel da Madeira existe muito património cultural madeirense na diáspora e portanto é preciso termos de ter uma atitude proativa para conceptualizar o que é património cultural madeirense como é que esta questão é suprida pela legislação orgânica e a legislação orgânica aqui vale tudo porque nós temos uma configuração das instituições especializadas ou da área de arquivo ou da área da biblioteca ou da área dos museus e isto naturalmente pode levar à fragmentação de um património que não é só arquivístico como podemos imaginar temos aqui uma associada à dimensão legada à dimensão institucional que é a questão de enquanto o arquivo regional da Madeira é o órgão de gestão da política arquivística regional da coordenação do sistema regional de arquivos aqui a perspectiva do arquivo regional da Madeira é da custódia e da centralização portanto existe património existe dentro dos muros do arquivo regional da Madeira tudo o que está fora não é património o que é de facto uma visão muito redutora da ação de uma instituição que pode ter um papel muito relevante em proteger os patrimónios preferencialmente nos sítios onde eles estão ter uma ação mais interventiva em proteger estes legados nos sítios onde eles estão e de envolver as entidades na proteção destes patrimónios ou de apoiar estas instituições com programas financeiros com projetos com contratos de programa por aí fora outros são as entidades como os arquivos e bibliotecas bibliotecas e museus e sobretudo não só do âmbito regional mas também municipal que muitas vezes os arquivos sonores estão fora do escopo canónico destas instituições portanto aqui na Madeira praticamente adquirir arquivos sonores para tanto seja para o arquivo regional biblioteca pública da Madeira como para os arquivos municipais bibliotecas municipais museus tanto da esfera regional como municipal os registros sonores acabam por ficar fora do escopo portanto estão entregues até assim numa espécie de terreno de ninguém e por outra uma dimensão que damos assim que é social ou societal que é nós sabemos que maioritariamente estes patrimónios são detidas por associações por indivíduos famílias empresas do setor que muitas vezes recorrem diversas estratégias quanto ao distinto destes bens sonores se não for a conservação ou ver a pessoas de indivíduos instituições que sejam tenham uma política e uma orientação de preservação destes patrimónios sonoros o destino mais provável no caso contrário é o abandono e eliminação ou destruição o colecionismo que muitas vezes tem estes efeitos perversos de dispersão fragmentação inacessibilidade e também venalidade portanto vender e muitas vezes dispersar-se para outros espaços e naturalmente há outro problema dos centralismos da remoção dos arquivos e dos bens dos contextos sociais territorios originários sempre neste argumento porque não existe serviço no local ou porque não há formas de investimento no local porque as instituições não são suficientemente sensíveis porque a conservação é extremamente proibitiva para como manter estes 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 bens culturais junto das comunidades originárias e este é um problema muito sério para nós porque isto está assim numa espécie de renda de ninguém para isto e para isto eu penso que aqui também outros aspectos que podemos sintetizar exposto esta dimensão anarquivística que nós temos estas forças destrutivas dos arquivos portanto não é só a destruição não é só a remoção dos contextos originais esta destruição muitas vezes acaba pela sua não representação em instrumentos de acesso a informação eu não sei se estou a ser visualizado estou a querer aqui com conexão não sei se houve aqui uma interrupção estou a ser audível sim sim Lóriã podes continuar tudo ok outra questão tem a ver com os canos arquivísticos das instituições que muitas vezes os arquivos só vão definir o seu cano arquivístico de âmbito regional ou de âmbito municipal ou de âmbito nacional ou de âmbito digamos assim transnacional ou internacional mas muitas vezes não consideram que isto não faz parte do seu escopo de preservação por esse motivo a criação do arquivo nacional do som naturalmente tem que definir que cano arquivístico quer desenvolver e como vai desenvolver esses arquivos da mesma forma que a Madeira vai ter que definir que cano arquivístico quer definir para estes artefatos sonoros e depois temos esta discussão que parece-me não ser muito específica que esta questão da substituição que os artefatos analógicos e digitais que o digital pode ser melhor que o analógico parece-me que aqui não há um grande consenso relativamente a esta questão e é preciso aprofundar estes aspectos e claramente que estes aspectos que acabei de focar acaba sempre neste discurso que a Barante chama de otimismo cruel que nós imaginamos algo que desejamos ter que pensamos que é exequível mas acabamos por atravessar o caminho das trevas e o caminho das pedras porque de facto a criação do arquivo nacional do som teve um parto difícil pelo que já foi exposto pelo doutor Pedro Félix mas na madeira a criança ainda está para ser concebida e portanto não portanto nós temos de ter esta perceção de que isto não é simples valorização do património sonoro na região passando para a questão do mapeamento portanto é um mapeamento que fiz não é exaustivo nem tem uma pretensão para isso a minha a minha ideia foi não sei se estão a visualizar não estou a visualizar está tudo nós estamos a ver bem ok até não estamos a ver está tudo sim não nós estamos a visualizar é o quadro peço desculpa eu tinha aqui um mapeamento interativo mas deixou de funcionar portanto permitam-me não sei se vocês estão a visualizar ainda não estamos vendo o mapa o mapeamento o quadro ok deixa-me ver aqui ele está a carregar espera aqui só um segundo portanto o mapeamento que eu fiz é é é simplesmente fazer realçar o problema de 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 que tipo de conjuntos sonoros nós dispomos peço desculpa acho que não estão a visualizar não é o quadro não 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 peço de imensa desculpa penso que a parte interativa penso que deixou de funcionar não faz mal eu vou avançar o que eu tinha no mapeamento era a questão do portanto de termos arquivos de dimensão pública portanto nós temos a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira que tem um acervo que tem a ver com as portanto as as comissões penso que o digamos desde a década de 80 penso desculpa eu acho que Laureano houve aqui uma interrupção entre quando falou da Assembleia Legislativa e depois ouvimos a palavra comissão e depois voltámos a ouvi-la em 1980 Peço desculpa eu estou aqui com espasmos talvez da internet estou fazendo da via de casa portanto aqui pode haver falhas peço desculpa gostava de dizer que a Assembleia Legislativa da Madeira possui registros sonores e deve possuir desde a década de 80 tem a ver com as comissões de inquérito portanto eles conservam eu próprio visualizei esses acervos outros acervos também são das rádios regionais que funcionam da Rádio Madeira infelizmente a Rádio Estação de Madeira simplesmente foi destruído todo o seu acervo e recheio eu tinha aqui uma foto interessante para exibir mas não infelizmente foi traído pela apresentação mas não faz mal e depois temos a questão de acervos privados como este de senhor Zé António parece que esse foi Santo António em dois Lóriano estamos a ouvir como foram recuperando nas ribeiras algumas produções únicas algumas produções que são insulares e agora pertencem a coleções partiladas Estou sim Exato Houve aqui uma interrupção quando começou a falar deste senhor José António e eu não vou deixar fugir sem falar deste senhor José António Este senhor José António que normalmente ele tem utiliza como nome de plume de música José António Galo ele tem é um colecionador particular e tem uma vasta coleção tem uma coleção bastante significativa para um privado só que naturalmente carece de inventariação de conhecimento de sensibilização porque boa parte do acervo que ele constituiu além da aquisição particular ele também adquiriu recuperou de arquivos sonoros de rádio radiofónicos que foram jogados ou abandonados pelos seus antigos proprietários também temos o arquivo do posto emissor do Funchal que pertence da diocese do Funchal mas que o acervo se encontra fechado inacessível e claramente que o posto emissor do Funchal é uma entidade interessante portanto está em funcionamento desde 1948 e portanto seria importante haver ações para a sua salvaguarda preservação também também temos a questão dos conservatórios de música neste caso o conservatório de música Luís Perter Cló que também possui uma mediateca considerável e tem portanto havido interesse em preservar alguns registros sonoros portanto de produção regional e também de restauro e de dinamização da produção musical insular talvez publicação de partituras mas também da preservação de alguns registros que está na guarda do arquivo e biblioteca do conservatório de música da Madeira o mesmo não posso dizer das bibliotecas que a minha parte possuem audiolivros de apedição recente de grande divulgação algumas com uma descrição muito pouco consistente por exemplo na bibliotecas públicas da Madeira fui procurar por um título de registros sonoros a base de dados devolveu-me um registro de 1930 e tal que é um audiolivro mas acho que não há parece que deve ter havido aqui um erro de catalogação e penso que não sei se está certo ou não é uma questão de verificar mas pode induzir ao leitor ou ao investigador dúvidas se temos audiolivros desde 1939 o que seria uma novidade não sei se estou a cometer aqui alguma enormidade me corrijam de ponto de vista avançando na questão do mapeamento claramente que nós temos aqui penso que penso que a minha a minha transmissão não sei o que aconteceu nós agora estamos a ver ouvir bem ah sim parece que aprendeu ok muito bem na questão da da advocacy e a abordagem que se sugere na questão da preservação destes patrimónios é uma abordagem glam e eu penso que esta abordagem para a região autónoma da Madeira penso que é mais adequada porque creio que os registros sonoros não podem ser descontextualizados do seu do seu todo que é a questão de ter uma abordagem de galleries libraries archives museums arquivos bibliotecas museus a que eu adicionaria a questão dos repositórios de acesso aberto como parte integrante desta arquitetura de dados informações e de artefactos que se não só se encontram dispersos ou que podem coexistir no mesmo espaço por exemplo não falei a bocado do caso de Charabanda Charabanda é uma associação privada que possui e não só arquivos de indivíduos que doaram a Charabanda de coleções sonoras particulares mas também a própria Charabanda faz registros não só de história oral de caráter etnográfico mas também de preservação e dinamização do património sonoro tradicional da região autónoma da Madeira ou mesmo se pode dizer da Universidade da Madeira onde também registros sonoros para trabalhos na área da linguística e da dialetologia e portanto esta abordagem que se propõe aqui é uma abordagem que deve ser pensada de modo integrado e não apenas o que é um arquivo penso que para evitar essa ideia de levar para o arquivo apenas que se considera arquivo o que é que se vai considerar arquivo a coleção ou vamos considerar todos estes artefactos que também fazem parte organicamente entre os quais o registro sonoro vamos deitar a fora toda a contabilidade de uma instituição só para observar o artefacto e preciso conceptualizar muito bem o que se quer dentro de um arquivo portanto para evitar estas dissensões entre as guerras entre arquivos bibliotecas e museus eu penso que esta abordagem integrada penso que é a abordagem mais pacífica de modo que os artefactos que permitem a leitura e interpretação do som os artefactos sonoros podiam estar considerados como artefacto de museu como artefacto de arquivo ou mesmo considerado artefacto de biblioteca serem abordados de modo integrado com as entidades produtoras ou estudiantes ou que fazem coleção de modo integrado e não fragmentando este um todo que nós temos mais ainda procurar também preservá-los em situ que seria uma abordagem talvez inovadora e necessária na região em vez simplesmente de rapinar as instituições atraindo para as instituições que já existentes e depois parece que o património só existe dentro dos muros dessas instituições penso que é mais importante fazer um trabalho do campo com as comunidades e penso que esta abordagem que sugestivamente glamour poderia ser uma abordagem interessante a pensar na questão desta abordagem glamour eu penso que foi traído novamente por ah não temos aqui portanto retomando esta questão de como se poderia fazer é retomar aquilo do problema que tinha colocado inicialmente que existe tentar ver o que se pode fazer na dimensão legal porque se não formos se os registros sonoros os patrimónios sonoros não tiverem identidade do ponto de vista legal praticamente as instituições não se sentem obrigadas a tomarem decisões nem a alocar recursos e meios financeiros para desenvolver programas concretos para a sua proteção e portanto esta dimensão legal na região autónoma da Madeira como temos autonomia legislativa penso que é uma solução que pode ajudar a que as instituições ganhem consciência que existem instituições meios programas para poderem alocar os seus recursos para a sua proteção claramente que isto empodera determinadas instituições devemos colaborar com instituições existentes designadamente com o Arquivo Nacional do SONO não precisamos de inventar nada de início nada de novo temos já instituições e profissionais existentes que já têm uma longa experiência nestas questões e que devemos procurar apoio para desenvolver programas ações para proteger estes patrimónios sonoros claramente com as identidades do setor da cultura da administração central na Madeira do governo regional e das atarquias locais que podem naturalmente desenvolver iniciativas e apoio para não só fazer com que os serviços existentes bibliotecas municipais ou arquivos municipais arquivos regionais bibliotecas da esfera regional ou museus de ambas da esfera regional ou local trabalhar com estas instituições no sentido de como é que estes registros sonoros existem como estão descritos como se são ou não acessíveis e como seria possível desenhar uma política de aquisição destes bens ou então mantê-los em situ com que programas com contratos programas com privados e se é possível apoios financeiros para que os detentores de acervos privados possam preservar o seu próprio património sem de algum modo aliená-lo mas também de algum modo responsabilizá-lo também falar com outras entidades privadas detentores dos patrimónios também podem ser sponsors como as empresas de radiofónicas que normalmente não são entidades com grandes orçamentos muitas são entidades privadas mas que neste momento não têm nenhuma política arquivística para os arquivos radiofónicos nisso do próprio património património museológico digamos assim das rádios à exceção da RTP Madeira que também acumula a RDP Madeira cujo arquivo radiofónico foi para o continente e assim como o arquivo audiovisual mas nos arquivos locais designadamente o posto emissor do Funchal os rádios Madeira que tive a infelicidade de recuperar muito documentação no lixo bens artefactos de emissão sonora foram também destruídos e portanto perdeu-se a capacidade de desenvolver em situ a preservação destes legados com estas entidades e naturalmente comparar com as entidades de investigação científica para no sentido de tornar o som como a Sofia colocou no início tornar o som como também um estudo e estudar o som como artefacto como sistema como legado também que nos importa para a região autónoma da Madeira e como comunidade num todo e aqui neste fim a dimensão societal claramente devemos desenvolver esta abordagem integrada arquivo biblioteca museu e repositórios de acesso aberto através com o incentivo da participação cidadã na concessão de políticas públicas para a proteção dinamização e revitalização de patrimónios sonoros penso que se não envolvemos a comunidade se isto não é uma necessidade para a comunidade então quem é que vai desenvolver estas questões e claramente não esquecer as comunidades maderenses na diáspora que também possuem muitos registros sonoros derivados da sua esfera privada mas também da sua participação associativa em diversos de diversa natureza de folclore de gastronomia de cantos da música tradicional ou do fado que muitas vezes pontilham um pouco por todo o mundo mas que normalmente os artefatos não entram num escopo canónico dos arquivos nacionais regionais municipais dos países receptores portanto ficam assim num terreno de ninguém e por este motivo penso que é importante criar esta abordagem integrada e defender juntas entidades designadamente com autonomia legislativa para sensibilizar para a importância de dar identidade a importância da preservação dos patrimónios sonoros para que não fique apenas presa às decisões de entidades porque estão incumbidas organicamente de fazer alguma coisa e não fazem mas que tem uma possibilidade de haver um documento com uma ação super institucional que naturalmente englobe não só o governo regional mas também as autarquias locais e a administração central na Madeira para que se mobilizem na sua preservação e também com auxílio e coordenação e supervisão do Arquivo Nacional do SON desde tudo desta forma para concluir eu sou de opinião que portanto esta questão da advocacia parece-me ser um aspecto importante importante sobretudo no sentido de mapear contextualizar os patrimónios sonoros na RAM é importante promover a investigação científica em torno dos patrimónios sonoros na RAM não temos produção científica relevante na RAM que alerta ou que estuda ou que pelo menos explore a riqueza que nós temos ainda por conhecer naturalmente que indispensável fomentar a formação no âmbito dos patrimónios sonoros não existe formação em Portugal não temos formação nestes domínios portanto muito vai depender da nossa capacidade de ler e de nós por iniciativa própria acercarmos das muitas questões e das especificidades destes legados e naturalmente envolver e participar a comunidade na sua proteção e naturalmente não ficarmos nos nossos cilhos porque arquivos só conservam arquivos bibliotecas só se cumprem com nada de bibliotecas os museus só ficam no domínio dos museus e depois estes patrimónios ficam assim fragmentados e sim num terreno de ninguém penso que uma abordagem integrada pode ser o futuro na região autónoma da Madeira se este for a orientação e o interesse da comunidade e assim para terminar pedindo lamentando que alguns gráficos não tenham ficado visíveis eu agradeço toda a atenção e submeto-me as vossas questões e naturalmente as vossas observações críticas e muito obrigado pela atenção Muito obrigada Loreano e espero que a tua apresentação chegasse às autoridades regionais e da mesma forma que nós aqui na Madeira valorizamos muito o museu da fotografia e da imagem passássemos também a valorizar este património que está um pedaço relegado como tu bem acabaste de mostrar eu peço desculpa temos aqui duas perguntas uma há pouco passou-me por lapso do João Azarujo passo-lhe imensa desculpa mas já vou colocar para o Pedro Félix fazer o por favor de responder que medidas são necessárias para romper o circo vicioso não tem som peço desculpa não tenho som ou João isso é uma pergunta para um milhão de euros como se costuma dizer não estou a brincar é possível romper esse circo vicioso e uma das estratégias que a equipa a estrutura de missão apresentou e foi nem questionada foi vista como o caminho a seguir é precisamente com as comunidades e até no seguimento que estava a dizer o Laureano e estando aqui precisamente numa comunidade também é precisamente alertar mapear alertar sensibilizar e fornecer disponibilizar a essas entidades digamos assim a essas comunidades peças ferramentas instrumentos simples que não implicam formações de 20 anos na área mas muito concretas e muito práticas muito diretas para começar a tratar desses materiais posso-vos dar só uma ideia um dos nossos projetos que vamos desenvolver ao longo deste ano e que queremos muito por motivos circunstanciais não foi disponibilizado no ano que passou que era para ser até dezembro mas outros documentos nos foram solicitados entretanto é precisamente disponibilizar à comunidade documentos muito simples para garantir que com o mínimo de investimento financeiro e tecnológico as coleções os acervos de suportes de som estão pelo menos estabilizados ou seja coisas tão simples como não arrumar os suportes daquela maneira mas de outra desviar um armário de uma parede para a outra são ações que se fazem numa tarde de um fim de semana e que dão logo uma garantia de 10 anos de 5 ou 10 anos de preservação para poderem ser processados e estou em querer que com a comunidade base com a criação de uma norma descritiva de vocabulários controlados em articulação até não só como já tínhamos falado ainda há pouco antes de começarmos a sessão não só nacionalmente como até internacionalmente estamos a dotar as comunidades de pequenas ferramentas para elas fazerem o seu trabalho porque também nem podemos ser só nós a fazê-lo nem devemos ser só nós a fazê-lo como disse o Laureano ou seja as comunidades têm essa informação eu tive muito essa experiência quando desenvolvemos aquele projeto Eritamos em que criámos uma infraestrutura de curadoria de descrição de bens patrimoniais e dar essa capacidade à comunidade isto levanta naturalmente problemas porque depois temos 100 colaboradores de diferentes proveniências que têm diferentes visões dos materiais e que fazem descrições completamente distintas e diferentes mas é desta riqueza eventualmente sobrecarregando-nos com essa capacidade de organizar e de compreender essas descrições esses materiais mas esse trabalho compensa porque abrimos os arquivos às comunidades ou seja são as comunidades que elas descrevem o seu próprio património foi uma experiência muito enriquecedora com imenso resultado e portanto é sobretudo primeiro identificar segundo aumentar o conhecimento sobre esses materiais e terceiro envolver a comunidade neste processo e eu acho que assim se consegue romper o circo vicioso eu costumava dizer que antes de começar com este trabalho não antes isto terá começado na minha vida por alturas de 94 95 mas antes de começar a estrutura de missão eu dizia eu descrevia-me como um pessimista metodológico ou seja tudo corre mal se correr bem é bom é uma surpresa e portanto eu nunca fico desiludido eu agora tornei-me não 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 fixei o termo que o Cloriano falou do otimista mas eu sou um verdadeiro otimista e acredito que com pequenas ações e há exemplos desses por todo o mundo com muito pequenas ações se consegue fazer a diferença e essa diferença é cumulativa no momento em que eu tenho uma pessoa por exemplo do Porto que me liga a dizer ah tenho aqui umas cassetes eu até se calhar estava a pensar em mandar isto para o lixo e a pessoa diz mas agora que eu ouvi que fiquei a saber se calhar não isto para mim já é é o tal romper desse ciclo e pronto o caminho faz-se caminhando e nós vamos lá chegar e sobretudo toda a comunidade dos diferentes tipos das associações os grupos musicais as bandas filarmónicas as rádios as empresas os coletores os Antónios todos fazemos parte desta máquina enorme só o fato de estarmos aqui não sei quantas 24 pessoas neste momento a falar já é brutal já é uma coisa extraordinária e portanto isto é romper o circo vicioso exato exato sim sim não assim eu estava a falar do otimismo cruel não é o conceito do Médio de Berlán mas este otimismo cruel é imaginarmos um caminho que consideramos ser execuível mas que levámos por ter de atravessar o val das lágrimas porque de certa forma quem está tem os ónus de atravessar o val das lágrimas e para que eles vierem a seguir naturalmente têm de aprender alguma coisa com os que já atravessaram e não repetir as dificuldades os erros e muitas vezes portanto não repetir estas situações e aprender alguma coisa para que estes estes legares estes patrimónios sejam possam fruir e que neste momento no caso da Madeira infelizmente ainda não não se verifica portanto ó Laureano já agora queria pegar numa coisa que disse ainda há pouco e que é importante e agora é o meu lado pessimista o meu lado quando falou de que de facto não há uma formação neste âmbito é verdade e aí eu até digo mais é um problema regional é um problema nacional e agora isto se calhar é a surpresa não sei se para muitos de vocês é um problema internacional ou seja neste momento não há formação específica nesta área em lado nenhum no mundo ou seja o que temos é sei lá um departamento de conservação que tem lá uma pessoa muito familiarizada com isto e então dá uma formação de um semestre aos estudantes sobre este assunto ou um arquivo que precisa de recursos humanos e então cria uma formação de seis meses para captar pessoas que vêm das engenharias do áudio das rádios dos estúdios dos arquivos e captam estas pessoas dão-nos uma formação rápida e adaptam isto levanta um problema isto é um problema que tem a ver até com a própria dinâmica internacional da formação neste momento para termos uma formação ela tem de ser tem de ser tem de compensar financeiramente as entidades que a promovem para promovermos este tipo de formação precisamos de ter um mínimo de 15 a 20 estudantes a pagar propinas ou seja nenhum curso consegue abrir se não tiver uma contribuição além da contribuição do Estado e dos governos regionais e etc e das próprias universidades tem de ter pelo menos 30, 40, 50 mil euros de propinas até admito que isso fosse possível agora este investimento depois não é sustentável no tempo porque eu formo 20 pessoas mas depois não tenho instituições passíveis de contratar as 20 seguintes e as universidades pensam vale a pena criar um curso para um nível para um nicho de mercado de 20 pessoas ou de 40 pessoas ou de 60 pessoas e isto é um problema que aqui se sente e se sente em todo o lado do mundo a IASA debate-se constantemente com este problema porque não tem recursos humanos mas também não tem maneira de os formar porque nenhuma universidade quer criar um curso que depois não tem clientes vamos ser realistas vamos chamar as coisas por nomes as universidades precisam de clientes e os clientes depois pensam eu não vou pagar 1.500 ou 2.000 euros de propinas ou 2.500 ou 3.000 euros de propinas se eu não tiver a garantia que tenha um retorno financeiro profissional à minha formação e as pessoas depois pensam ah mas depois quais são as saídas profissionais e lá está caímos num outro círculo vicioso mas aí estamos a falar de formação em todas as áreas não só dos arquivos de som mas se calhar de outras áreas eventualmente à exceção da medicina ou da engenharia ou da advocacia em que há sempre saídas profissionais todas as áreas científicas se debatem com este problema vamos tentar resolver vamos tentar resolver não Ed concordo perfeitamente com essa leitura infelizmente mesmo os cursos existentes de ciência de informação tem a vertente arquivística dificilmente integram os registros sonoros no seu plano nos estudos temos arquivos audiovisuais mas é tudo muito dado pela rama e não é como um sentido de especialização e claramente não e a própria saída profissional e penso que o problema é que se os profissionais que já estão no terreno já possuem e já lidam com registros sonoros ou se eventualmente se depararem com estas convenções estamos ouvindo com cortes de ISBD usar por um lado para o outro com convenções porque não peço desculpa peço desculpa isto não está fácil o melhor é desligar a câmera porque o som provavelmente vai melhorar se desligar a câmera eu vou desligar o que estava a querer dizer aqui o problema é que já temos profissionais no terreno no terreno e quando se deparam com estes artefactos sonoros com que convenções como descrever para depois garantir acessibilidade para depois que vai investigar poder tirar partido destes sistemas de informação que quase está tudo online para de algum modo mapear o que existe ou não existe nas bibliotecas de arquivos de museus que já estão no terreno e por muitas vezes podem existir estes artefactos sonoros que estão obscurecidos porque não estão representados nas bases de dados e portanto com que convenções com que regras nós sabemos que as instituições se limitam muitas vezes aos esquemas de meta-informação das entidades fornecedoras destes sistemas muitas vezes pode não ser adequado para descrever estes portanto penso que a falta de formação neste domínio também nos limita claramente no conhecimento do que efetivamente existe por exemplo no caso da Madeira sendo um caso um problema internacional eu penso que temos que começar por casa e penso que seria importante que dentro da Associação Portuguesa Bruticais Arquivistas e Documentalistas que tenham este excelente plano de formação providenciar e porque não sessões formativas para que os diversos profissionais de algum modo possam de algum modo não sentir impedidos ou limitados na fruição ou no tratamento destes artefactos informacionais e disponibilizá-los como como são e para a comunidade Laureano tenho mais uma questão para ti do João que pergunta à escala da RAM da região qual será o primeiro passo para custodiar o arquivo sonoro e numa fase posterior será possível atingir uma fase pós-custodial Muito obrigado o meu amigo João Azaruja com muitas saudades obrigado pela pergunta temos que tomar temos que nos encontrar novamente em Coimbra a pergunta portanto eu penso que já nem é custodial nem pós-custodial acho que tem que ser neocustodial tem que ser envolver as comunidades onde estes artefactos existem dinamizar porque eles detêm o conhecimento as empresas mapear conhecer fazer um trabalho digamos assim etnográfico junto às empresas junto às entidades nós não vamos aprender não vamos utilizar empinar a teoria do que já existe temos que conhecer naturalmente como se lidam com estes artefactos algum conhecimento teórico neste domínio mas sobretudo conhecer as entidades eu posso dizer por exemplo um caso deste envolvimento mas não no plano científico nem no plano é mais como cidadão porque eu tenho a minha defesa dos arquivos sonoros no continente na Madeira em qualquer parte do mundo não pode ser apenas uma perspectiva académica nem uma perspectiva profissional também tem-se uma perspectiva cidadã e eu assumo aqui esta perspectiva cidadã de eu ter deparado com um arquivo sonoro de uma rádio que estava aí para o lixo e eu disponibilizei a mira o caixa de lixo recuperar o que pude recuperar e o que recupera foi apenas um fragmento eu não recuperei apenas registros sonoros apenas tive que recuperar as emissões radiofónicas em papel tive que recuperar textos escritos pedidos dos utilizadores dos clientes das rádios que pediam música e uma lista para eventos de casamentos batizados de aniversários datados com escritos na grafia manuscrita com o português pessoas com baixa literacia com baixo conhecimento gramática mas que ainda assim se utilizava para fazer emissão radiofónica eu tive que recuperar isso tudo não pude recuperar todos os documentos de contabilidade não pude recuperar outros documentos que entretanto por exemplo cassetes que eu não sei avaliar se a sociedade portuguesa de autores tem ou não porque sei que os cantores da madeira e os produtores insulares normalmente alguns têm esse cuidado de entregar um exemplar outros não têm esse cuidado e vão fazendo produções domésticas distribuição de mão em mão não existe portanto penso que temos que ter aqui uma abordagem neocustodial que é trabalhar com as comunidades por exemplo o senhor João Gala já tem um arquivo ele já tem ele não quer que ele se vá querer desfazer-se dele tão cedo trabalhar com ele proteger o património divulgá-lo inventariá-lo apoiá-lo dar-lhe as ferramentas para que ele próprio se envolva neste processo e não apenas estar dependente das instituições para fazer esse trabalho portanto empoderam-o igualmente e portanto penso que esta é uma abordagem interessante a pensar-se e fazer-se que empoderar as comunidades nos artefatos já estão nas suas mãos e não apenas empoderar os profissionais que já estão no terreno porque se eles não se mobilizam nós podemos fazer isto de outra forma e portanto penso que pode ser esse o caminho não sei se respondi podes contestar eu penso que sim o João está a falar mas tem o microfone desligado não eu estava a dizer concordo perfeitamente com a opinião do meu micro-laureano acho que é fundamental envolver as comunidades na resolução dos problemas que os afetam penso que é é o primeiro passo é todo é todo essencial começar por aí sejam que querem fora perfeito muito obrigado Laureante tens aqui do João Vasconcelos uma saudação especial para ti sempre rico e inovador na abordagem temática um abraço e a Maria João Mouros também também refere que a realidade dos Açores não é muito diferente da realidade da nossa e da realidade nacional e que um curso online aberto ao mundo em língua internacional era uma boa opção para formação e falta-nos aqui uma última pergunta do Francisco Leal para além de dotar as comunidades de meios não se deveria responsabilizar de algum modo as instituições públicas não sei para quem é que é dirigida a palavra eu posso eu posso pegar logo nisso há de facto algumas estruturas ou instrumentos legais que já obrigam algumas entidades públicas e até privadas não só à constituição dos arquivos como ao seu processamento tratamento mas depois falta a tecnologia o know-how as infraestruturas até o tempo de fazer esse processamento e desse trabalho e depois lá está caímos nesse tal cerco vicioso como não há tempo não há técnicos não não há tecnologia e depois como também não há maneira de de controlar a aplicação dessa lei dou-vos um exemplo se vocês se vocês fizerem de ruído de ruído fora da norma legal isto pode parecer uma piada mas é uma analogia para a não existência de tecnologia de know-how e de ferramentas que depois até os instrumentos legais até existem mas depois não há maneira de os implementar e portanto isto tem de ser Portugal só para terem uma ideia somos dos poucos países do mundo acho que não chegam aos 25 países do mundo que têm o depósito legal de fonogramas os instrumentos legais até já existem o problema depois é ter as infraestruturas que facilitem este mesmo processo quando fiz o levantamento das leis de depósito legal no mundo eu fico estupefato e dessas 25 também nem todas têm este sistema funcional os franceses nisso são brutais brutais e de facto no bom sentido aí o sistema está bem está funcional a Espanha também a Espanha também ainda que penso que nos últimos anos não tem sido não tem tido o mesmo tipo o mesmo nível de capacidade de processamento e portanto o depósito legal tem e até com este universo do mercado digital a coisa não está ainda muito atualizada digamos assim Lariana eu penso que na questão da responsabilização e falando sempre numa perspectiva pessoal e por exemplo as assembleias municipais como tinhas de falar no início normalmente nossos regimentos prevêm o registro sonoro das sessões ordinárias extraordinárias estes registros sonoros têm entendimentos distintos do ponto de vista arquivístico na atual portaria que está em vigor na oficial portanto a sua conservação é permanente portanto quando estamos a conservar não apenas o texto o documento em papel mas também deve conservar é o processo todo independentemente da sua materialização mesmo seja ele fita magnética papel ou mesmo digital é conservar o processo todo mas parece que a Associação Nacional de Municípios que emite muitos pareceres e claramente que esta é uma questão muito recorrente na Comissão Nacional de Acesso aos Documentos Administrativos que esta não é uma questão muito pacífica porque para a Comissão Nacional de Acesso aos Documentos Administrativos quando há quando estes registros sonoros são eliminados e se pretende rever o que foi dito numa determinada ata se está ou não correto se as informações alegações dos intervenientes foi ou não correto esse registro já não existe e como é que as instituições estão a tomar a maioria das instituições autárquicas geralmente as assembleias municipais dos órgãos colegiais do âmbito local estão a tratar desta questão não como documentos administrativos embora a Associação a Comissão Nacional de Acesso aos Documentos Administrativos consideram como documentos administrativos e como tal sempre que há uma eliminação deve-se dar o seu devido processo de eliminação e que não é feito e aqui temos aqui um problema de transparência que portanto e a questão da responsabilização bem a responsabilização é certa certa forma quando não nos recordamos com os elementos que temos numa ata e quando dizemos que queremos ouvir os registros sonoros temos que ouvi-lo primeiro presencialmente não nos deve facultar nenhuma cópia administrativa para podermos analisar guardar arquivar talvez ter algum registro ou memória dessa sessão porque já não há memória sonora das sessões dessas assembleias municipais e este é um problema porque temos entidades várias entidades que têm posições distintas sobre o mesmo problema mas não há uma solução clara e consistente que permita ou das duas uma ou se elimina mesmo e a lei o diz ou então se conserva e então se conserve mesmo e que as entidades eu tenho esperança que o arquivo nacional da sessão seja o último reduto de emanar circulares normativas para toda a administração pública sobretudo as questões da preservação sonora e claramente que possa esclarecer o que fazer com estes legados sonoros não sei se algumas câmaras municipais do país conservam não tenho conhecimento da existência destes registros sonoros mas não conheço toda a realidade dos arquivos municipais do país mas no caso da região António da Madeira é sistemático a eliminação é feita depois da aprovação da ata e acabou-se exatamente e portanto as atas valem o que valem são sínteses portanto não capturam todos os aspectos que o registro sonoro o tom de voz aspectos que foram ditos e que não ficaram em ata também temos aqui o problema de proteção de dados que por vezes alguém se exalta e fala de celular de tal cicrano de tal beltrano de tal mora de tal há problemas também de tornar documentos públicos online há também isto não é muito simples abordar que isto somente numa perspetiva patrimonial historicista que deve ser pode ser dado mas também que uma dimensão administrativa legal proteção de direitos bens e intimidade que muitas vezes nas assembleias de semana mas a sua não conservação traz estas limitações de um dia se quisermos estudar as intervenções que foram feitas numa assembleia municipal só temos as atas em papel e não há mais nada a fazer laureano pedro temos aqui mais um agradecimento do joão azaruja que vos felicita pela interessante conversa e abado por esta oportunidade nós é que agradecemos o facto de cá estar eu não sei se há mais alguma questão a hora passou só de fazer um comentário Sofia pode ser eu gostei imenso ficava a ouvi-los mais duas horas porque entre outras coisas além de serem coisas interessantes vocês falam muito bem quer um quer outro são muito agradáveis de ouvir portanto isso também ajuda muito em relação a Abade houve aqui uma nota de Laureana em relação à possibilidade de Abade dar formação e eu proponho a todas as pessoas que tenham know-how que tenham conhecimentos que tenham capacidade façam uma proposta concreta de formação a Abade nós estamos muito receptivos a isso e eu quando entrei da Abade eu não tinha a noção das milhentas coisas que nós iríamos poder fazer e cada vez vejo mais coisas para nós fazermos mais áreas para agirmos e o meu tempo eu comecei hoje a trabalhar às nove da manhã estou aqui enquanto vos estou a ouvir estou aqui a fazer outras coisas e realmente começo-me a sentir um bocadinho a superbar mas de certa forma também entusiasmada com a quantidade de coisas que há para fazer e pela forma como as delegações regionais os grupos de trabalho estão a dar uma resposta tão positiva e a cartilhar uma dinâmica nos profissionais mas precisamos que todos vocês se sintam que façam propostas concretas para as coisas se concretizarem que nós agradecemos imenso e daremos todo o apoio para que elas se realizem dentro do possível às vezes o Conselho Nacional que é composto por 16 pessoas mas acho que precisávamos de 32 às vezes já não temos mãos a meter para mais porque isto é um trabalho voluntário é feito ou em cima do nosso trabalho hoje voltaram ao nosso trabalho mas de qualquer das maneiras eu fiquei muito contente pela disponibilidade do Pedro e do Loriano pela partida que eles fizeram por todo o conhecimento que nos transmitiram se tiverem sugestões de ações de formação de palestras webinars por favor juntem-se a nós ok e vai haver o congresso para o ano em maio 3, 4 e 5 que vai ser no Algarve comecem já a pensar nas vossas comunicações para que seja um congresso interessante de verdadeira partilha e pronto e muito obrigada e partilhem as vossas iniciativas em contato de fazer coisas que nós estamos recetidos para apoiar eu agradeço a todos a vossa disponibilidade para estar aqui e uma palavra de especial agradecimento ao Pedro Félix e ao Loriane Macedo muito obrigada muito obrigado obrigado Deus boa noite muito obrigado muito obrigado pelo convite obrigado muito obrigado Deus obrigado